Você sabe que as pessoas gostam de cantar no banheiro. Isso porque no banheiro tem eco. E o eco faz com que a voz pareça mais legal. Hoje eu vou falar de eco, de leis e reverbs. Como isso vem sendo usado desde o começo da indústria fonográfica? Primeiro eu vou mostrar a voz da cantora Monique Mayon, sem nenhum efeito. Cantada direto no microfone. Depois eu vou aplicar diferentes estilos de eco nessa voz. E aí a gente vai entender como eles são feitos. Os primeiros reverbs foram os chamados room ou hall. Que nada mais eram do que quartos ou corredores vazios. Onde de um lado colocava-se uma caixa de som e do outro um microfone. O som saia da caixa, rebatia nas paredes do quarto e o microfone captava esse som difuso de volta para a mesa de som. Mais pra frente inventaram os ecos de fita ou de tonel. Essa tecnologia foi possível graças à invenção dos cabeçotes magnéticos. Que gravavam o som em um ponto e repetia esse mesmo som em outros cabeçotes que eram colocados na sequência. Alguns tinham só uma cabeça de reprodução. Mas essa realimentava o som para a cabeça de gravação e criava feedbacks infinitos. O mais famoso deles, responsável por uma sonoridade inconfundível na música dub da Jamaica, é o Holland Space Echo. O Space Echo, além do eco de fita, era um reverb de mola, com um som muito característico. O reverb de mola é o que encontramos em muitos amplificadores de guitarra. Ele é, na verdade, uma ou mais molas que recebem uma vibração limpa através de um tipo de alto-falante. Do outro lado da mola, existe um microfone de contato, que capta essa vibração difusa. Essa vibração difusa nada mais é do que o som do reverb de mola. Seguindo esse mesmo princípio, o da difusão de ondas sonoras através de materiais metálicos, foi inventado o reverb de plate. É uma chapa de metal que recebe a vibração sonora através de um pequeno alto-falante. Espalhados por essa chapa de metal, estão os microfones de contato, que captam essa vibração difusa e deixam esse novo som prontinho para ser inserido nas mixagens e criar os espaços e ambiências. Um tipo de reverb de plate pode ser facilmente fabricado com um pequeno alto-falante, fita adesiva, um microfone de contato e um prato de bateria. Basta alimentar o falantezinho com o som limpo e coletar o som difuso com o microfone de contato. Tudo isso para te dizer que em 99,9% de todas as músicas que você já ouviu, alguma dessas máquinas estava funcionando. Para saber um pouco mais sobre reverbs e delays, acesse www.recordred.com.br Até mais!